E aí pessoal, meu nome é Matheus Expedito, eu fui aprovado em Medicina na UEPA, Universidade Estadual do Pará, em Santarém, aqui perto de onde o Tio QQ nasceu e cresceu para o Brasil e para o mundo todo. E eu só tenho a agradecer ao Tio QQ, a plataforma dele, do Biosplica, na qual eu fui claramente assinante. Sempre que ele pedia para tirar um print, eu estava lá copiando tudo, eu tenho todos os resumos dele anotados para sempre que eu quisesse dar aquela revisada, até porque o professor Kennedy é um professor de detalhes, então ele gosta de esmiuçar todo o conteúdo para te deixar preparado para tudo mesmo. O Tio QQ e o Marcos Enes mostram da química que eu gosto demais e toda a equipe deles foram essenciais para minha aprovação em Medicina e tenho certeza que vão continuar sendo na faculdade. E para todos aqueles que ainda estão na luta pelos seus sonhos, estudem com o Tio QQ que eu tenho certeza que com muita dedicação vai dar tudo certo.